Música Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem E meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo E se inscrevam no canal ativando o sininho Rapaziada, como vocês devem se lembrar meses atrás Após o Ramon ganhar o Iron Jorail Rolou um treino entre ele e Sebum Que viralizou demais na época Não só no Brasil, mas no mundo todo Algo que eles também gravaram naquele dia Foi uma entrevista juntos para o programa Prime Time Muscle do Terry Kelguinde Que teve também a participação de Renato Cariani e Coach Rubens E eles falaram sobre muitas coisas Saiu hoje, finalmente, a entrevista completa disso Lá no canal Olimpia TV E eles abordaram aí algumas coisas interessantes O Sebum falou o que ele achou do shape e das poses do Ramon No Iron Jorail O Ramon disse o que ele precisa melhorar no shape Para bater o Sebum O Sebum disse novamente que esse ano A briga do Ramon e do Urs vai ser pelo segundo lugar E no final, o Terry que pergunta para o Ramon Se caso o Sebum fosse para a Open um dia Se ele iria também Confiram as respostas de tudo isso Nesse corte do canal Olimpia TV E o link para o vídeo original estará aqui na descrição Então, Chris Você é o campeão clássico do Fizique Você teve uma performance dominante No último Mr. Olimpia Mas você teve a chance de assistir Ramon Performar no Arnold Classic Ele foi o vencedor O que você achou do Ramon? Ele foi melhor do Olimpia? O que você acha que ele foi melhor? E onde você acha que ele pode melhorar como competidor? Eu acho que ele ficou melhor Ele ficou sharper e leaner Ele ficou um pouco tighter e dire Talvez no show Um pouco leaner E ele teve um pouco mais tempo para preparar Eu acho que ele vai ficar Fimando o frame Eu acho que alguns dos shots Ele ainda pode ficar um pouco thin E talvez porque ele ficou leaner no show Mas eu acho que ele ficou melhor no Olimpia E ele ficou muito bom Agora, eu só quero adicionar algo Porque a lot de pessoas Were críticas de ele Porque de seu posicion At o Mr. Olimpia Eles disseram Hey, Chris was able to expose you In the posing Did you feel like he improved On the posing at the Arnold? It's hard for me to say Because I was so focused on myself At the Olimpia I didn't notice how he was posing or not But I know his posing looked good at the Arnold So I didn't see any flaws in it Very cool Basicamente, o Chris falou que Ele não percebeu as poses do Ramon No Olimpia Ele falou Eu estava tão focado em mim mesmo Mas ele falou Cara, eu achei que o Ramon Pousou muito bem no Arnold Eu acho que ele estava mais condicionado No Arnold que no Olimpia Talvez se ele crescer um pouquinho Mais de espessura no peito E nas costas O Ramon vai ser sensacional Renato A gente está aqui com o Ramon Depois de uma vitória impactante Uma história Um capítulo importante da história Sendo escrito para o Brasil Pergunta que você tem Para o Ramon aqui Perante nosso público Pergunta que eu tenho para o Ramon é O que você acha Que você precisa melhorar No seu físico Para conquistar essa vitória Em cima de Chris Bumstet Eu acho que Tudo Tudo Que A gente sempre fez esse trama De trabalhar Todos os pontos fracos Mas A gente tornou Alguns pontos fracos Não mais fracos Então acho que A gente está trabalhando agora No todo No geral Então acho que Trabalhar Focado em tudo Vai ser Melhor ainda Agora Ou seja Evolui o conjunto Como um todo Tudo Ele acha Por exemplo Que você Não posou Mal E é interessante Porque muita gente Te criticou Depois do Mister Olimpia E eu Reforcei isso Anteriormente De que você Era um cara Que tinha as poses Bem estáticas Bem sólidas E que teve um problema No Mister Olimpia É isso que as pessoas Não notaram E que agora O Ramon Está de volta Fez as poses Bem colocadas Ganhou inclusive Elogios do próprio Arnold Você se sentiu mais confiante Nessa competição Sim Sim Me sentiu mais confiante Eu e o Horace A gente trabalhou muito Nisso E foi só Eu e o Horace O Horace Que consertava Minhas poses Ele fazia A gente dar Vários quartos De voltas Segurar As poses Compulsórias 10, 15 segundos No máximo E acho que a gente Aperfeiçoou bastante As poses E foi uma coisa Que a gente não tinha Feito no Olimpia No Olimpia A gente deu Ouvido Para várias pessoas Então você tenta Colocar todas Aquelas ideias Que você Todos os feedbacks Que você recebeu No palco E acaba Tendo uma confusão Ali E acaba não Pousando tão bem Dessa vez No Arnold Classic Só eu e o Horace Trabalhamos Focado nisso E a gente Diferiu bastante Do Olimpia Para o Arnold Você achou Que as poses Dele melhorou Sim Ele está melhor Está mais confiante Ainda tem que melhorar Ele ainda tem que melhorar Ele ainda não posa Tão bem Quanto o Chris Bumstead Ele tem que melhorar As poses Chris É um expert Nas poses E o Ramon Está crescendo Na categoria Não é só Ganhar No físico Mas é melhorar As poses O Chris Bumstead Ele posa Com muita confiança Todos os ângulos Dele São perfeitos Então É olhar A apresentação Do Ramon No Arnold E melhorar Para isso Voltando Ao Chris Chris We did a live On Olympia TV And I kept Asking you Who do you think Can be a threat To your Crown As Mr. Olympia And you looked Straight at me And you said I think These guys Are fighting For second place Tarek Do you still Believe that They're just Fighting for Second place I do Yeah And I mean It was Arnold Or sorry It was Erz And Ramon Against each Other At the Arnold And I think It's gonna be Them battling For it again Next Olympia And I just Gotta beat Myself Next year So Do you have Any strategy To change Anything Based on What you saw For Ramon Or you just Don't care You're gonna Do your Chris Bumstead Thing You're gonna Do the Chris Bumstead Thing You know I have A strategy To be Better But the Strategy To be Better Than myself Not Anyone Else So That's The goal Very Nice Ele falou Que ele ainda Acredita Que o Erz E o Ramon Vão Tá Batalhando Pra Segundo Ele Não Está Se Importando Muito Com eles Ele Acredita Que ele Vai Fazer A Mesma Coisa No Olimpia E Provavelmente Sair Com o Título Eu Notei Algumas Coisas Nas Poses Do Chris Eu Queria Perguntar Pra Ele Let me Ask Something Ok You Looked Amazing From The Back At Mr. Olympia But I Notice That You Change A Little Bit Of Pose Like You Are Not Flexing Your Lower Back You More Like Stretching And It Looks Awesome That Something That You Improved The Last Prep You Are Still Getting Better At Your Posing Routine Is There Something That You Training A Lot My Back Is Always Something I Been Trying To Bring Up But I Changed That Posing If You See The Changes From My 2019 To 2020 Exactly That When I Learned How To Do That Pose I Switch My Back Pose Better And I Was Able To Grow My Back From Being To Feel It More When I Pose Like That You Can Basically Apesar De Mr. Olympia He Is Still Changing His Pose To 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 Ainda Sobre Esse Assunto De Pose Uma Coisa Bem Interessante Que Notei Também É Que O Ramon No Mr. Olympia O Fato De Ele Tentar Mostrar Mais Do Que Uma Versão Em Cada Pose Foi O Que Mais Atrapalhou Ele Ele Sabia Que Ele Tinha Por Exemplo Uma Pose De Costas Em Estratégia Você Acha Realmente Renato Que Um Cara Quando Ele Tem A Pose O Melhor Que Ela Pode Ficar Ele Deve Entrar Nela Travar E Ficar Ali Quietinho Eu Prefiro A Pose Travada Porque O Árbitro Ele Não Necessariamente Está Olhando Para Você O Tempo Todo E Ele Pode Olhar Para Você No Momento De Transição E O momento De Transição Não É O Momento Certo O Árbitro Tem Que Olhar Você Na Pose E Foi Exatamente O que O Ramon Fez No Army Esports Ele Manteve-se Na Pose Teve Um Momento No Podcast Entre Prévios E Finais Que Nós Contamos Ele Ficou Em média De 3 A 5 Segundos Por Pose Fixado Porque Os Árbitros Até Pelo Sucesso Que Estava Acontecendo Ali No Momento A Audiência Expectativa De Todo Mundo Os Árbitros Mantiveram Ali Um Bom Tempo Fizeram Várias Sequências De Pose Com Line Up E Também Entre Ele E O Orse E Ele Travou Na Pose E Manteve-se Na Pose Então O Árbitro Consegue Ver Detalhes Imagina Um Duplo Bíceps De Costa O Atleta Travado Por 3 Segundos Ele Consegue Ver Panturrilha Posterior De Coxa Adutores Separados Por Trás Glúteos Paravertebrais Detalhes Das Costas Até A linha Entre Ombros E Braços Porque Está De Parada Pose Eu Prefiro Isso Do Que Ficar Mudando E Pensando Para Você Ramon Como Atleta Isso É Mais Difícil De Reproduzir Do Algum Movimento Errado Ele Me Corrigir E Levar Uma Carcada É Então Tentei Fazer O Melhor Possível Espero Que Tenha Feito O Melhor Possível Ah Foch Que Rendeu O Título Acho Que Foi Acho Que Deu certo You Know Olympia TV We Always Have A Segment Called Losing Your Followers It's It's A Moment Where I Ask Questions Where The Guest Gets Very Awkward And He Has To Say Something That He Doesn't Want To Say And I Am Going To Start With Ramon Ramon Se O Chris Bumstead For Pra Open Você Acaba Ganhando Uns Títulos Na Classic Physique Você Vai Caçar Ele Na Open Sim Com Certeza Com Certeza A A A A A A A Superar O Campeão Essa É Nossa Missão Chris I Just Asked Ramon If Chris Bumstead Goes Into The Open Are You Going To Hunt Him Down In The Open And He Said Yes Do You Think That He Has Any Chance Against You In The Open Or It's Going To Be The Same Story I Mean I Not Going To The Open But I Think It Would Be The Same Story Can We Shoot That Again Edit That Maybe I Will Maybe I Won't These 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 Guys Are Awesome We Are Living In One Of The Best Ages Of Bodybuilding I Gotta Give A Lot Of Credit I Want To Thank Ramon I Want To Thank Chris Speak for Ourself Jay Cutler Ronnie Coleman As Rivalidades Flex Wheeler Chris Cormier And Ronnie Coleman You Had Lee Haney Against Rich Gasperi We Get To See A Rivalry Between Ramon And Sebum And When They Were Competing At The Mystery Olympia It Was Really A Cool Moment And I Believe That In 2023 They're Going To Be Again Competing For That Title It's Memorable They're Amazing Competitors Chris And Ramon Are Making History And I Think In About 10 Years We Could Be Looking Back At Them Competing Together And Say Man That Was One Of The Best Times In Bodybuilding History When We Had Those Two Guys Competing I Want To Tell You Guys You Need To Subscribe To Olympia TV You Need To Get The Pay-Per-View Because This Mr. Olympia Is Going To Be One Of The Most Memorable And I Want You To Go Right Now To Your App And Go To Muscle And Fitness Plus And Download Because We're Going To Have Some Interesting Information About What's Going To Happen Between These Two Guys Before The Mr. Olympia Ramon Chris Pumstead Congratulations You Guys Are Superstars Thank You People Are Waiting For You To Say Again Vai Maromba Can You Say That Again Vai Maromba Good 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 Now Hold On If He Says Vai Maromba You Gotta Look At The Camera And Say Shit's Crazy Shit's Crazy My Man With This Super Nice That We End This History Of Prime Time Muscle Brasil Se Inscreva No Canal Compartilhe Esse Episódio Aqui E É Isso Vamos Aguardar Ver Esses Dois Gigantes No Palco Mr. Olympia 2023 Até Próxima Dois 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 Dois